Rede Informave De Televisão Quando o Senhor colocou esta passagem Dizendo o coração Sem propósito, tudo tem propósito Deus está no controle de todas as coisas A gente nunca pode nos esquecer disso Foi embora doadores para nos acalmarmos Ele está sob o controle de tudo Não nos preocuparmos E isso é verdade A Bíblia vai nos ensinar desde Gênesis ao Apocalipse E isso é verdade Ele tem o controle de tudo, ele fez tudo No universo ele tem na palma de suas mãos Amém? E quando eu comecei a estudar Sobre o livro de Esther Eu também não tinha muito Como é que eu vou dizer Muita afinidade com o livro de Esther Então eu comecei a estudar Sobre o livro e comecei A falar de histórico E nisso O Senhor começou a palhaçar comigo E eu estudando Comecei desde o começo Sobre a história do rei Açoeiro Como que ele chegou ao reinado E muita história Eu falei E nada acontecia Eu falei E eu comecei a orar Sobre o monte Eu chorei E jejuei E fiz um propósito com Deus Para que eu soltasse meu coração E disseram que ninguém queria que passasse para os irmãos E nada acontecia Só que dois dias para cá eu tive uma experiência com Deus Na minha própria vida Uma experiência minha Que me marcou no meu coração Na minha carne Uma experiência com Deus O Senhor não permite que eu conte um motivo Mas eu vou atingir o lado Em decorrer da pregação O que aconteceu E o Senhor me ensinou através dessa experiência A sossegar meu coração Porque Deus fala E até uma hora que a gente quer Porque a gente às vezes tem que impressionar Deus Mas Deus fala assim Espera No meu momento certo Você vai saber o que eu quero fazer E ontem Ontem eu leio o livro de Esté O Senhor falou no meu coração claramente Você vai falar Sobre dois tipos de rainha Dois tipos de mulheres Eu falei Como assim seu corpo? Você vai falar de Esté Mas você também vai falar da rainha Bast Eu vou ensinar ao meu povo Qual é a diferença de estar na minha presença Aqui o Senhor me mostrou a comparação entre a rainha Bast E a rainha Esté Quando a rainha Bast foi chamada à presença do rei Deus me disse assim Lembra da história do meu povo? Lembra da história de Israel? Eu peguei Israel rejeitado Como diz o livro de Ezequiel capítulo 16 Você foi rejeitada Ninguém te queria Os povos te desprezavam Você era menor Te fizeram de escravo Eu te peguei Te lavei Te limpei Te purifiquei Te amei Israel Mas você preferiu me rejeitar Preferiu voltar para os ídolos Pegaste os meus presentes que eu te dei E derreteu E transformaste em ídolos para adorar Esquecesse das minhas promessas Esquecesse de tudo Que eu fiz com você Israel Você foi como uma prostituta Pior que uma prostituta Israel O livro de Ezequiel vai dizer Uma prostituta Ainda até me paga Mas tu fazia de graça Irmãos, isso é muito sério Deus quando me colocou isso Eu disse Senhor Eu nunca vi por esse lado Israel rejeitou o Senhor Como a rainha já havia rejeitado Estava na presença do rei Aqui eu quero Botar a figura do rei Azuero Como a figura do próprio rei dos reis O Senhor Jesus Aquele que nos chamou Para a sua maravilhosa luta Para a sua maravilhosa luta E a rainha Baste rejeitou Assim como um povo de Israel Também rejeitou a Deus Mas a Bíblia vai me dizer Que ela teve a sua certeza Porque tudo que nós fazemos Irmãos tem uma consequência Ter a gente ou não Entenda a gente ou não Aceite a gente ou não Tem uma consequência A Bíblia vai me dizer Que quando ela rejeitou O rei Muito se enfureceu E começou a pedir conselho Para os tão sábios Dizendo O que é que eu devo fazer Com essa negação da rainha E os sábios vão reunir E vão dizer Nunca mais a rainha Chega a tua presença A rainha Eu acho que Deus vai conseguir Você nunca mais Ser citada na palavra de Deus Nunca mais Você vai ter o nome dela Nunca mais A graça de Deus O cérebro 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 de Deus Diga aqui O que é que você quer É necessário o caminho É necessário o caminho É necessário o caminho principal Da obediência Aleluia Deus está me trazendo Nessa luz O que é que você quer Eu falei Você tem O que é que você quer E é necessário aqui com a representação da rainha espéria, irmãos, como somos nós hoje, Israel, lembra da Língua Bate? O doutor foi chamado e ajeitou. Nós, como ousadinha, usamos santos e jantes da presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós ouvimos a voz dEle. Quando Jesus veio na terra, sabe qual a diferença? Porque os judeus e os gentios que falam o fato de Deus estendeu o evangelho aos gentios que somos nós hoje? Porque quando Israel rejeitou, ele disse, ah, Israel, quando eu te quis acolher com uma galinha agora dos seus gentios, eu quis te proteger, eu quis te limpar, eu quis fazer, mas você me rejeitou. Agora eu tô com um povo, que é um povo estranho. O povo pode fazer gente que é um povo sujo. Aí eu sou Deus que brinca, sou eu que faço. Que Deus pega, que Deus pega, que Deus pega. Aplausos Aplausos Aplausos